O Didi, vamos lá, dá pra você falar pra gente algo sobre música, por exemplo, alguma experiência musical da MTV, uma entrevista, eu queria puxar pra esse lado pra você aqui pra lembrar um outro momento nosso aqui na televisão. Você lembra de uma entrevista? Qual foi a tua entrevista mais legal, a que você guardou com carinho? Olha, Edi, uma das entrevistas mais incríveis que eu fiz, na verdade, foi agora recentemente durante a transmissão do Rock in Rio, 2017, quando o Pete Townsend, do The Who, foi no estúdio do Multishow e conversou com a gente, e assim, né, o cara é uma lenda do rock, além de tudo muito simpático, um cara que tava ali assim, tranquilo, aberto, disposto a dar entrevista, então foi uma experiência muito, muito incrível. Olha aqui, tem um trecho nosso aqui, do circo, olha lá, a gente tava com o Jumbo Eletro ali, e falando a questão do Embromation, falando que você tava lançando o Lugar em Comum, olha lá, aí tinha uma tentativa de cantar sem dizer nada, mas embromando, né? Ah, é muito programa, que legal, Edi, eu lembro dessa gravação. Não, mas essa é a tática, é você botar as palavras na melodia, a melodia mesmo, você pode botar, eu troco todas as letras sempre. Aí o Tata Aeroplano falando com o Jumbo Eletro ali, era essa questão em cima da tua ida pra Nova York, a questão do Embromation, né, do inglês. Que máximo, isso aí tá na internet, tá no YouTube? Tá, é um trecho do Jumbo Eletro, no circo do Edgar, do Multishow, em que você foi convidado, e foi demais esse programa. Demais, esse programa era incrível. Adorei, adorei. Tinha plateia. Não, e esse com você especificamente, foi muito legal te receber lá também, por isso que eu fui feliz de estar com você aqui agora, no Morning Show também. We've come along with it, Edi.